E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots. Então, vamos ver o que tem de novidades. Acho que não vai mudar tanta coisa, gente. Porque é mais... você fica jogando até abrir um baú. Porque pra sair um robô novo, é só usando esses negócios aqui. E vai demorar. Entendeu? Até ficar destravando os vários workshops. E... eu tô focado em desbloquear o Fenrir. Então... Ó. Fenrir, talvez eu pegue o Orot. Talvez... eu tô pensando em pegar também o Revenant. Então, dei uma assistida nos vídeos, né? No YouTube. Então, Fenrir, já tô colocando. Né? O que mais? Mender também tô querendo botar. Então, três. Três. Então, é três por enquanto dessa lista. Armas também. Venom, Ben, Toxin, Pearl. Nossa, tem tanta coisa que eu não sei, cara. Porque... O jogo, ele tinha que ter uma opção de você simular. Entendeu? Talvez eu coloquei Havoc. Talvez, né? Ó. Havoc e Devastator. Que também eu vi que o pessoal usa bastante. Né? Então, tem muita arma que eu também não sei como é que funciona. Tem que tentar uma bostinha aqui que, porra, ó. Velho, é... Não é fácil. Aí, talvez, abrindo o baú, aí vem uma arma que eu consiga... Aí, destrave uma arma. Pulsar também, vejo que o pessoal usa bastante. Né? Então, tem um monte de arma, mas... Pra quem é free, vai ter que ficar jogando, assim, uma eternidade até desbloquear, né? E dos titãs que eu dei uma olhada... Titã é o seguinte. Titã, tô pensando... Pegar o seguinte. Eu não vou ocupar o Kid, né? Eu vejo o pessoal usar bastante o Arthur, né? Porque ele tem esse escudo. Que, mano, se ele ficar com o modo Falange ativado... Você não consegue matar ele. Entendeu? Então, eu tô pensando em pegar, talvez, o Alming. Né? Porque é um titã que voa. Né? Que nem o Céfiro. Mas, modo gigante. Não. O Seraf. Mas, aqui, modo gigante. Entendeu? Modo titã. Então, eu tô pensando em pegar o... O Alming. Fala que Arthur também é bom, tá? Não tô desmerecendo ele, mas... Talvez eu tô pensando em juntar um pouco mais e pegar o Alming. Norence também eu vi que o pessoal fala muito bem. Minos também falam muito bem. E... É. Né? Então... Moromets. Gameplay, né? Né? Será que a gente pulou de... De liga? Ô, pulou! Mais duas batalhas para... Pula de liga, cara. Better or left? Então, falta mais duas batalhas para a gente passar de liga. Então, vamos lá, né? Vamos lá, né, cara? Tudo bem, cara? Oh, that match. Oh, that match. eu vi vários reviews falando que esse aqui é muito bom esse cara deve ser um jogador avançado sai, sai mata enquanto ele está no chão Vai, porra E carrega, caraco, mano Mano, eu tô muito Eu também tenho Sai, porra Isso Ow Ah, morri Ah, mano Dois é Embaçado, né Dois é embaçado, cara Olha o tanto que ele tá me tirando, cara Não dá, mano Não dá Tá muito avançado, cara Os caras já tem arma Os caras tem escudo Olha o tanto que ele tá me tirando Só que ele tá me tirando Ae! Perdi esse jogo. O jogo pensa que eu estou só avançado, cara. Só porque eu tive vários kills. Ah, o cara com o escudo, cara. O que é, era feita que você está fazendo. Já foi. Que eu posso ficar com os amigos da faculdade? Assim. Ae! Olha. 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 Ai Mira pra cima, Cacildes Por isso que odeio esse robô Ah, 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 ah Vocês vão ver o poder do Kid Kid bengala Sai, Cacildes Tchau 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 Preciso trocar de arma cara, isso aqui não dá, a pessoa tá muito avançada, tem escudo, tem laser, eu não consigo dar conta, aquela bola também, é outro robô filha da P, escudo cara, não consigo lidar com escudo, muda de alvo, os caras ficam de baixo, de propósito, eu aperto o tab pra mudar o alvo e essa bosta não muda. E aí 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 E Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, bosta. Pousei errado. Pousei errado. Pousei errado. Cara, não tem mais ninguém, cara. Pousei errado. Que basta. Nossa, tô perdendo todas, mano. Oh, subimos. Oh, subimos. Oh, yeah. Nosso clã subiu. Ae, subimos. Saímos do F, estamos no E. Que maravilha. Ae, subimos. O, subimos. E aí, subimos. É, agora vai ficar mais difícil, né, já que a gente subiu de clã. Preciso de upgrades, cara. Cara, qualquer bostinha. Store. Deixa eu ver se tem todos os robôs que eu quero. Mars. Seraph. Raven. O pessoal fala muito bem desse Raven. Capri. Havana eu vi algumas pessoas usando. Fenrir, que eu tô pensando em desbloquear. Dementor. Orochi também eu vi, alguns usar. Taipum, não sei. Siren. Arp. Arp or Sire, mas só mais pegar o Arp. Que também tá na minha lista que eu tô querendo desbloquear. Mender também, vejo bastante pessoas usar. Tem muito robô, cara. Eu quero, só quero trocar ele. Será que não veio um baú, cara? Um baúzinho pra eu poder trocar um dos robôs. Ai mesmo. Deixa eu focar no upgrade dele. É dois milhão? Sim, eu pago com muito gosto. Eu vou upar ele ao máximo. Eu vou upar ele ao máximo. Vamos ver. Vamos lá. 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 Ah que bosta mano, odeio quando usar essa bosta de escudo Filha da pia, acabou meu coiso Ah mano, sério Morri, morri Olá amiguetes, vou matar todos vocês Morri, morri Vamos lá. Vamos lá. Já era, já era, já era, já era, já era. Me proteja! Me proteja! Yeah! 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 Vamos lá. 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 Vai na frente. Vamos lá. 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 Ahhh! Cara, eu andei... cara eu fiz besteira, andei no... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Sai daí, cara. Sai daí, cara. Sai daí, cara. Sai daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sai daí, cara. Sai daí, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eeeh Eeeh Olá 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 Eu fiz besteira Eu fiz besteira Me salva, me salva, me salva Bosta Pô, tinha mais um inimigo aqui, cara Aí fica difícil, né, mano Aí fica fiodes Fiodes Yeah Cara, só tô matando o Titã, cara Aí De virada é mais gostoso Cara, tamo virando Como isso é possível Ah, mano Tá de brinques Me ajuda Ah, ganhamos Ganhamos, ganhamos Caraco Vamos ver Acho que dá pra abrir um baúzinho, cara Vamos abrir o baúzinho 150 Ó, vamos ver o que ele vai me dar Marseraf Vamos abrir Será? Caralho Caralho Componentes do Seraph Commander Caraco, mano Ó Ganhei desse aqui O segundo mais Top Ó Peguei esse aqui Não, cadê? Será que ficou Não era esse aqui? Ó, ganhei mil desse aqui Só vou focar nele Só vou focar nele Pode gastar milhões Mas vai ser só nele, cara Só nele Upgrade Eu só vou focar no Seraph, cara É o escudo Sabia Eu odeio aquele cara do escudo Ah, como assim? Veio todo mundo aqui Ah, EMP EMP Ah, estou morrendo Eu, eu, eu Odeio aquele robô Odeio, odeio Recarrega, recarrega Deixa eu ajudar meu amiguinho aqui Odeio, odeio Kill, a bosta Odeio, odeio Odeio, odeio Odeio, odeio Olá garoto Tu vai morrer Ah, como assim, velho? Como assim? Ah, tá de brinques que eu não consegui matar esse bosta Puta que o pariu, velho Puta que o pariu Eu não acredito, cara Eu não acredito Puta que o pariu, velho Eu não acredito, velho? Eu não acredito, velho Tá de brinques Tá de brinques Tá de brinques Vai morrer, velho Vai morrer, velho Puta Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Eu não acredito, velho Conquistamos seus lixos Ganhamos Nossa, eu perdi todos os meus robôs Tá muito difícil, cara Leve 25 Quanto um reactor Last stand O P e o Level Eu quero trocar esse robô, cara O que eu quero trocar esse robô? 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 Vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Kill Oh, fodeu Foi demais Tô sem muniça Aí já o que eu quero trocar esse robô? Mais alguém aqui? Que foda-se! Vai morrer! Vai morrer! Ai que bosta! Que foda-se! 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 A filha da puta A filha da puta Nossa, de onde que tá vindo, cara? Nossa, de onde que tá vindo? 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 Nossa, de onde? Nossa, de onde que tá vindo? Nossa, de onde? Nossa, de onde que tá vindo? 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 Estamos na frente, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dominamos. Dominamos. O cara nasceu e morreu. Titã! Vai morrer frito. Vamos lá. 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 Titã! Espera só passar aquele efeito. Titã! Vai morrer! Titã! Vai morrer! Acabou! Ganhamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que nós estamos no robô? Ele é um robô entrada aperitivo. Ai, daçamete! 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 Eee! Aêêêê Vai que que hêêê ga!! Tchau, Fueller da minha backup Vai morrer, vai morrer boy môr O cara tem laser Aí não dá Vamos ajudar os amiguinhos Ah, mano Ah, mano, tá de brinques Deixa eu ajudar Aê Cara, fui metralhado, cara O cara tem uma vantagem Vai, morrer, vai, morrer, vai, morrer Morri, 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 morri Vamos lá. 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 Ah, mano. O bicho não morre, cara. Vamos lá. Perdemos. Ah, mano. Tá de brinde. Titã, cara. Nem vou entrar. Nem vou entrar. Nossa, 213, cara. Sem rir. Última. Última, última, última. Última, última. Sempre última, né? Já morreu. Hã, já morreu? Tchau, tchau. 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 Ae. OU 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 Vai morrer o palhaço Cara já morreu todo mundo Ah negão Tá de brincadeira Cita 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 Vamos avançar cara, vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Perdemos Vamos avançar 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 Vamos virar essa porra, cara. Aquela bola com escudo também é outro robô que eu odeio. Curve wallets. Caralho, mano. Curve wallets. 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 Curve wallets.